Tô muito country com essa blusa aqui Tô muito Sandy Júlio country Anos 90 eu sofrer Quem quiser me amar Deixa o like nesse vídeo Tem que me aceitar Olá pessoas brilhosas Andy Malemolens, welcome back to meu Seu Nosso Tzene, pois é Hoje eu tô aqui com meu cabelo livre, leve e solto Naturalmente Do jeito desbotado Porque ele tá desbotado Ele tá na desbotança né, porque em breve aí Eu vou consertar essas manchas dele Vou trazer todo o processo pra tuz aqui no canal Você sentiu falta da Carol durante essa semana Onde cartão de 265 reais dela Queimou Já deixa o like com a brilhosidade Assista esse vídeo né, pra ajudar aí a Carol A adquirir um cartão novo, pelo menos apagar a parcela Do cartão antigo que ela mal usou ainda Então se você é novo aqui no canal E ainda não se inscreveu, se inscreva Ativa o sininho pra saber que dia que eu vou aparecer aqui Andy, semana que vem teremos semana especial Teremos a semana da querência, onde eu vou reunir todas as resenhas de todos os produtos que vocês pediram ultimamente Então já deixa o like, já participe dessa semana com a Carol Então é o seguinte, hoje eu vou fazer uma resenha um pouco little bit different Diz que eu sou muito assim fluente em americano que vocês sabem Não é? Pois é O que que eu fiz aqui que eu não mostrei pra vocês antes? Eu lavei meu cabelo com shampoo Boas aí, o shampoo que tinha ali no banheiro Utilizei a máscara Mega Nutrition da Mr. Hair Que ela é uma máscara de nutrição e ela é bem definida Eu já fiz a resenha desse cronograma da Mr. Hair aqui pra tuz Então clica aqui em cima na bolotinha pra vocês verem Então o meu cronograma ultimamente tem focado mais em reconstrução Mais em nutrição, um pouquinho só de hidratação Porque eu vou desbotar o meu cabelo ao máximo aí pra corrigir essas falhas Essas partes manchadas Então eu tenho focado mais mesmo na reconstrução E aí, apliquei o que? Apliquei o Mr. One Living Dead Real Benefit Não, não é o Unique One, né? Pô gente, agora que eu me liguei uma coisa Ele tá falando que é Dead Real Benefit Será um dupe do Unique One? Será? Oh my God! Ele veio da loja parceira Gold Cosméticos Então utiliza o nosso cupom de desconto Lembrando que a Gold tem tudo da Mr. Hair Então clica aqui embaixo Lembrando que também aqui no box de informação tem toda a composição desse produto Que aliás é liberado do low pool Então olha, eu já fiz um pacotão tudo pra Twitch Não esquece de utilizar o nosso cupom lá na Gold Cosméticos Pra você ter descontinho na sua compra Então ele é um living que não custa muito caro Então aqui na Gold Cosméticos ele está custando R$32,90 Então é um preço ok É um preço ok, é um preço legal Para um living aí de 120ml A única coisa chata é que na embalagem dele É que ele não fala quais são os 10 real benefícios Às vezes vai ter que vir no site Mas eu vou facilitar pra Twitch Que eu vou ler aqui pra Twitch A descrição, descrição do produto Então aqui ele fala que repara os fios ressecados e danificados Ah meu Deus, essa descrição tá parecendo a caixa do Unique One Controla o frizz, protege das agressões ambientais e evita que o cabelo se arrepisse todo Protege do calor e do checador e da chapinha Suaviza e deixa um toque acetinado Protege do sol, né? Então ele tem proteção térmica em de proteção solar com filtros UVA e UVB extremamente leves Não deixa o seu cabelo pesado Facilita a escovação e o uso da prancha Isso eu ainda não fiz o teste Porque meu cabelo tá seco ao naturalmente Desembaraça Isso aí realmente eu vou constatar pra Twitch Mantenha o penteado por mais tempo Previna as pontas duplas Controla o volume natural dos cabelos Na verdade, olhando a descrição dele assim Me lembra muito o Unique One Será por isso que o nome dele é Mr. One, não é verdade? Pra início de conversa O cheiro dele é um cheiro de perfume masculino É aquele cheiro de perfume masculino do Oh meu Deus, qual que cheiro é esse? Tô farejando aqui, calma Lembra um pouco aquele cheiro do Argan Oil da Lola Então quem ama perfume masculino vai gostar desse cheiro aqui Cara, eu tenho o teu pavor de perfume masculino Então não vai gostar muito Ele é, na verdade, um spray Ele não é um óleo, ele é um líquido Mas ele é assim, consegue ser mais líquido ainda que o Unique One O Unique One ainda é um tipo um cremezinho Ele consegue ser mais líquido Porém ele é bem branco Então o que que eu fiz? Vou mostrar aí pra todos, lavei meu cabelo de boas Apliquei ele no cabelo todo E deixei cercar naturalmente Realmente quando você passa O cabelo dá uma desmaiada legal Porém aqui ele fala que você pode finalizar da forma que você quiser Que ele facilita o penteado Ele tem proteção UVA, UVB e etc Então, com o cabelo seco naturalmente eu gostei Tá um cabelo legal, tá um cabelo brilhoso Tá um volume assim de boas Não tá aquele cabelo com volume assim Ó meu Deus, deu cheio de frizz pra cima Não, tá um cabelo bem comportado Achei que reduziu bem o frizz E secou naturalmente bonito Isso é que eu gostei But, hoje eu vou fazer Olha só esse cabelo aqui pro alto But, já que ele fala que ele facilita o penteado Nós vamos descobrir isso usando essa escova aqui Que eu nunca usei aqui no canal E dizem que essa escova não presta Eu vou mostrar pra vocês que presta Porque eu já utilizei ela no meu cabelo uma vez Porém tem truques Então eu vou mostrar pra vocês But, eu quero saber realmente Se esse levinho ele vai prestar No meu cabelo Se na hora que eu finalizar ele aqui Ô Simba, para de chorar Na hora que eu finalizar o meu cabelo aqui Ele não vai ficar empastado nem nada Empastado até agora não ficou Eu achei que o cabelo ficou assim Com um controle muito legal de frizz Achei bem interessante Até porque o meu cabelo desbotado Começa a ficar muito pra cima Começa a ficar muito leve Mas até então ele ficou comportado Então utilizei ele com cabelo úmido Você pode utilizar também com cabelo seco aí Da sua querência Essa minha escova aqui É da quem disse Berenice Que eu comprei há um tempo Falei que ia mostrar pra vocês E nunca trouxe aqui no canal E ela fala que É pra você utilizar com cabelo úmido Até molhado E secar o seu cabelo Só que não funciona, tá? Então quem tentou fazer isso Não funcionou Mas eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Você vai ter que deixar secar O seu cabelo naturalmente Se o cabelo tá seco Você vai precisar do passo número 2 Que é um secador Pegue o secador E acompanhe comigo, tá? Ó, faça o bolinho com ela Vou chegar perto Ligue o secador E vá passando o secador Não precisa ir em formato de alisamento Mas é só passando mesmo Pro cabelo pegar o formato Ficou? Será que ficou? Será que eu vou me lascar ao vivo aqui no YouTube? Eu vou me lascar ao vivo aqui no YouTube Porque ficou uma bosta Vou ter que fazer de novo Esse secador não está quente o bastante Eu fiz hoje Deu certo Mas aí Porque eu tinha que gravar pra vocês Obviamente Não vai querer dar certo Então uma daquelas escovas Que você vai ter que fazer o seu cabelo Pra ficar em casa, tá? Porque em casa vai funcionar Na rua não vai Então eu vou fazer as outras partes aqui Eu vou fazer exatamente onde funcionou Eu fiz o primeiro teste Pra vocês falarem que a Carol não tá doida A Carol não está Com problema mental Porque todo mundo já testou essa escova E fala que não presta Tem uns vídeos fake aí na internet Que o povo fala que fica Que não fica E não fica E a Carol tá falando que fica Então é tudo mentira Mas eu vou provar pra vocês Que fica assim Tá? Calma Calma aí Dê paciência aí Gente, será que ficou? Ah, eu falei pra vocês que prestava Eu falei Não, Carol, não presta Essa escova não presta Na verdade não é um ondulado A la babyliss Meio que um ondulado Assim de escova Como se você tivesse feito Assim Nem em salão É uma coisa Mais ou menos Uma enrolação Assim Mas até que fica bonitinho Vamos continuar? Vamos continuar Até porque eu quero ver O efeito no cabelo todo E o cabelo não vai ficar Empastado Nem nada Vamos continuar Música Pronto Finalizei o meu cabelo Essa escova Na verdade Ela não deixa o cabelo Assim tão cacheado Igual um babyliss Mas fica como se o cabelo Fosse um ondulado natural Eu acho que pra quem Tá em transição E não consegue finalizar O seu cabelo Achei ela bem legal Principalmente cabelos ondulados Agora vamos voltar ao spray O que que eu achei do spray? Carol, então O Mr. One Da Mr. Hair Ele parece o Revlon Unique One Ten Real Benefits Então Tem algumas ressalvas Para fazer pra tu As composições São diferentes A composição do Unique One É uma composição Mais reconstrutora A composição do Mr. One É uma composição Que tem óleo de coco Que tem óleo de camelina Na verdade Ela tem bastante óleos Aqui na fórmula dela Tem também Alguns itens de reconstrução Mas o efeito dela No cabelo É mais nutritivo A consistência dos dois É próxima Mas o Unique One É mais É grossinho O Mr. One É mais leve Então eu achei bem legal Porque eu gosto É de sprays bem leves Na verdade Eu achei O Mr. One Uma mistura Do Unique One Com o Most Heart Kick Que deixa o meu cabelo Simplesmente maravilhoso Mas esse aqui Ele é um spray mais líquido O Unique One É mais grosso O Mr. One Eu acho que ele é Uma combinação dos dois Uma fórmula brasileira Que seria a combinação dos dois É muito hidratante É muito nutritivo Dá um quesinho de reconstrução Não é muita reconstrução Porém Você seca o seu cabelo Ou você deixa o seu cabelo Secar naturalmente Que o cabelo Fica bonito Então eu achei uma opção brasileira Muito legal A fórmula é liberada A low pool E o preço dele Por R$32,90 Lá na Gold Cosmetics É um preço bem atrativo Então meu cabelo Ficou com um toque Bem suave Ele tá desbotado Mas ele tá bonito Ficou com um toque macio Um toque bem aveludado Zero de frizz Where is the frizz Of this hair Da Carol Chanaya Da Carol Anos 80 Country Vocês estão percebendo O brilho desse cabelo Olha como é que esse cabelo Tá bonito Alguém aí vai falar A Carol não sabe finalizar O cabelo dela Com escova Aquela escova Não funciona O levin Não funciona Funciona assim Inclusive Você pode aplicar Com seu cabelo seco Também Então pra finalizar As pontas aqui Eu vou aplicar Se você achar Ai Carol Ainda sobrou um pouquinho De frizz Você aplica aqui em cima Que tá tudo certo Eu gostei O cheiro dele É muito gostoso Não é exatamente A fórmula do Unique One Mas fica entre o Kikmoa Sire E o Unique One E eu achei muito Muito bom Realmente Então tá aí o teste Pra Twitch Se você gostou desse vídeo Se você gostou Da finalização Da sua Carol Se você gostou Da finalização Da Carol Diferente nesse vídeo Aqui Se você gostou Do resultado Se você já usou Esse produto Comenta aqui embaixo Fala pra Carol Se Twitch gostou Se você testou Como que foi o resultado No seu cabelo Porque realmente Pra cabelo seco Pra cabelo danificado Eu achei que ele vale Muito a pena Então olha Mr. Hair Eu não utilizava Mr. Hair antes Eu não tinha assim Vontade nenhuma De comprar Porque eu achava Que era pra aqueles Cabelões maravilhosos Que eles postavam Lá no Instagram deles E realmente 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 Eu me surpreendi Porque o produto É muito bom mesmo A aplicação do cabelo Lembra o Unique One O Kikmoa Sire Fica aí entre um e outro Mas é uma versão brasileira Muito acessível Que vale a pena Então Se você gostou dessa resenha Não deixe de dar o seu like Quando a brilhosidade Se inscreva aí no canal Pra saber Que dia que a Carol vai aparecer E ativa o sininho Pra saber das novidades Da nossa semana Da querência que tá chegando Então fiquem com Deus Beijo E até o vídeo de amanhã Tchau